Dizem que foi a casa onde o amor de Camilo Castelo Branco e Ana Plácido começou e se transformou na perdição que todos conhecemos. Hoje é um restaurante com uma cozinha de autor, repleta de história e muito amor para contar. Praticamos uma cozinha contemporânea, não somos fiéis, por assim dizer, a só uma cultura gastronómica ou só um tipo de cozinha. Temos vários tipos de fusão, no fundo é uma fusão, é uma traição de culturas gastronómicas, desde francesa, asiática, italiana, portuguesa, espanhola, em algumas conjugadas no mesmo prato. Por exemplo, lula com caldo-porco asiático, traímos um bocadinho o peixe com o porco e com terra-mar. Temos algumas fusões um bocadinho estranhas, uma traição um bocadinho estranha. E que experiência, variedade e qualidade numa cozinha eclética e surpreendente que nos leva a provar sabores de todos os continentes. Todo portuense sabe que Rua do Almada e Camilo Castelo Branco têm uma ligação enorme. Quando arrendamos o espaço, começamos a pesquisar à cerca e descobrimos que Ana Plácido, a grande amante de Camilo Castelo Branco e mais tarde sua mulher, viveu cá com o marido. O marido é-se responsável pela prisão dos dois, de Ana e de Camilo. E por isso achamos que as cartas de amor, que mais tarde eram ao livro Amor de Perdição, foram enviadas para esta morada. Porque foi a última morada do casal enquanto casal. Ou seja, se houve um adultério, a partida terá sido nesta casa. Amor de Perdição Amor de Perdição Amor de Perdição